Sim, é, funciona porque é áudio, e uma coisa que eu gosto muito, eu sou fã do Ivan Mizazu, que eu adorei, e eu gosto do Caso Evandro no podcast, assisti do Globoplay, acho legal, acho que tem um papel ali, mas eu ainda olho assim, é um produto da Globo, não é aquele Ivan do Anticast e nem do Projeto Humanos, eu acho que tem uma coisa ali que é meio dessa mídia de áudio. E eu vou te confessar até uma coisa interessante, eu ouvi o primeiro contato, eu fiquei viciado um pouco ouvindo vários episódios específicos, tem alguns ali que realmente me chamam a atenção, e eu conversei com alguns colegas jornalistas que me fizeram até algumas perguntas, assim, do tipo, por exemplo, você entrevistou um cara que inclusive é apoiador aqui do Drops de Jogos, que é o Renato De Giovanni, você entrevistou algumas pessoas que eu conheço, e muita gente virou e falou, ah, por que ele conversou com esse cara? Aí eu queria entrar numa seara um pouco mais arenosa, mas é interessante as reações. Por que você conversou com esse cara que é de direita, esse cara que é mais reacionário, você contou as histórias que a gente cansou de saber das revistas que sexualizavam as mulheres, você dá detalhes de eventos que eram feitos com as boot babies, você falou a respeito dos eventos nos Estados Unidos, como é que funcionava um pouco da lógica da Brasoft, e eu respondi pra essa pessoa, eu achei, cara, mas o problema, assim, e olha que eu trabalho num site de esquerda, posicionado e tal, e eu falei, a história, ela é feita, você não vai conversar com as fontes que você quer conversar, às vezes você fala com um cara que é um criminoso, às vezes, ou um cara que fez uma tremenda bobagem no mercado. E eu, você me mandou aqui uma prévia dos episódios, eu não quero dar spoilers das pessoas, mas uma coisa que eu senti nessa segunda temporada é que você sai um pouco de um terreno seguro que os outros documentaristas fazem, tem outros materiais muito legais, mas eles ficam muito na origem dos computadores, na história da imprensa, que já tá começando a ter um farto material sobre isso, o pessoal já tá pesquisando bastante a história das revistas. Eu tenho a impressão que nessa segunda temporada, você sai disso, e você entra, de fato, em como funcionam as dinâmicas das experiências digitais. Foi uma impressão minha por conta do corte que eu ouvi, ou a segunda temporada tá caminhando pra isso? A segunda temporada, ela tem características bem próprias, né, eu pensei em focar nesse tema, né, olhar pra internet, redes, comunidades, justamente porque na primeira temporada a gente termina com essa dicotomia ali, né, enquanto você tem, digamos, uma queda das empresas brasileiras que estavam distribuindo jogos, né, e você tem essa coisa da fisicalidade, então, os CD-ROMs, as revistas, você tem uma queda de tudo isso, e você tem a ascensão da internet. Então, a internet, ela muda o jogo das coisas e ela traz o digital, então as coisas deixam de ser físicas e passam a ser digitais. Então, a comunicação começa a ser digital, o jogo vai ser baixado, não vai ser mais colocado no seu computador pelo CD-ROM. Então, eu saio desse mundo físico e entro no mundo digital, e pro mundo digital você precisa fazer uma arqueologia digital, né, você tem que buscar histórias de como essas comunidades existiam, porque não existe preservação de arquivos dos anos 80, até existe, mas é muito raro. É muito difícil você encontrar um log com conversas que aconteciam numa comunidade em 1994. Então, tem uma questão, eu tô lidando com uma dificuldade, né, até pra resgatar certos acontecimentos, nem tudo foi registrado em revistas, em jornais, né, A minha pesquisa em acervo nessa temporada, ela é um pouco menor do que na temporada anterior, porque muita coisa acontecia no digital apenas, e não era, não tinha cobertura jornalística. Uma comunidade no Mir, que não necessariamente tava sendo monitorada, ou tava sendo registrada pra posteridade, e o meu foco era justamente esse, buscar entender como o brasileiro, enquanto usuário, usava internet, o que ele fazia, né, eu não quero contar a história das empresas, essas histórias já foram contadas, né, a gente tem alguns livros, eu acho que tem um livro chamado Os Bastidores da Internet no Brasil, que conta a história do IG, do UOL, todos os... Inclusive, os documentos, eles são muito corporativos, né, Henrique, tem muito pouco de pessoa ali, né? Sim, é, são histórias muito sobre negócios, né, business, assim, que eu exploro um pouco, né, na primeira temporada, mas eu sempre tento voltar pra humanidade, pros funcionários, pros aspectos mais humanos e não tanto capitalistas das coisas, assim. E as histórias que a gente tem, atualmente, assim, da internet brasileira, né, ou elas são muito técnicas, ou elas são muito corporativas. E eu queria, justamente, buscar as histórias das pessoas, eu queria entender, eu parti de um ponto que era mais ou menos assim, né, hoje a gente tem as redes sociais, a gente vê essa polarização das redes sociais, né, tipo, essa questão de... A rede social, ela é inevitavelmente política, a gente se envolve em muita treta, tem muita questão do engajamento, da economia da atenção, e eu queria entender se tinha algum traço disso lá no começo. Então, eu começava a perguntar pras pessoas, mas tinha isso? Tinha briga? Tinha cancelamento? Né, então eu comecei a partir um pouco dessa questão da comparação com a internet de hoje. Tentar entender como é que essa internet do passado, ela funcionava sem esses algoritmos, sem esse controle das big techs. E o que eu fui percebendo é que era uma internet, ela era bottom-up, né, era uma internet emergente, que ela existia, era mantida pelas pessoas. As pessoas que criavam as comunidades, que mantinham as comunidades, as pessoas que se organizavam sozinhas, elas que moderavam, não tinha algoritmo. E elas inventavam coisas, elas criavam coisas pra interagir entre si, e surgiam coisas a partir daí. Um dos primeiros metaversos brasileiros, que a gente pode chamar dessa maneira, né, era um mud, na verdade, mas hoje com esse conhecimento direcionado a metaverso, né, tratando essa mistura de videogame com a internet, com espaços virtuais, que antes a gente chamava de ciberespaço, né, hoje é chamado, mesmo na academia, assim, de metaverso. Então, a gente pode, a gente consegue considerar, né, esse primeiro metaverso brasileiro de 95, né, que se manifesta bastante ali na virada do milênio, era de uma riqueza absurda, assim, as histórias que eu ouvi, que eu consegui reconstruir a partir de relatos, e justamente me aprofundando nessa comunidade, conversando com as pessoas que participaram, você vê uma história maravilhosa, assim, de como essas pessoas foram impactadas pelas vivências nesse espaço digital, né, que era basicamente um jogo em texto, não tinha imagem, não tinha som, não tinha nada, assim, era só texto. Então, é muito fascinante, assim, você começar a cavar e ver que tinha uma internet muito rica, embora ela fosse, obviamente, muito limitada em termos de acesso, embora nem todo mundo tivesse a capacidade de ter um computador e, muito menos, uma linha telefônica em casa, porque linha telefônica era muito cara, computador era muito caro. Então, era uma coisa mais restrita, né, e isso começa a mudar ali nos anos 2000. Mas eu queria, justamente, entender um pouco dessa trajetória, assim, como a gente sai ali nos anos 80, num período de ditadura e já tem experiências com uma rede nacional, né, que conectava computadores no país inteiro, antes da chegada da internet, que é uma produção dos Estados Unidos, né, uma criação dos Estados Unidos. A gente teve uma nossa, digamos, mini-net ali, que não era mega conectada, não estava conectada via TCP barra IP, né, então não estava ligada no resto do mundo, mas a gente teve uma internet nossa, brasileira. Como assim, sabe, no meio da ditadura, que loucura. Então, essas histórias são cheias de personagens fascinantes, cheias de fatos fascinantes, e é isso que eu estou tentando resgatar, para a gente olhar para tudo isso e tentar entender mais ou menos onde a gente chegou e por que a gente está aqui e o que mudou de lá para cá.